Você é? Raquel. Raquel, o que você achou? Por que a Laysa dançou? Então, eu acho que teve vários momentos. Entre um, quando ela brigou com o Yuri, ela se aproximou da praia. Ficou lá na praia. De repente, ela voltou com o Yuri e traiu a praia. Morreu afogada, coitada? Com certeza. Olha aí aqui, tá vendo? E ela vai falar aqui. E você, Carolzinha, por que a Laysa dançou? Todos os homens dizendo que ela é mais bonita. O Renato, inclusive, ele fala aqui. Nossa, que ele é apaixonado pela Laysa. Não sei, a sua noiva sabe disso? Se você fosse noiva dele, dava pra consertar o que ele falou ou não? Dava, dava pra perdoar. Olha como a mulher tá perdoando hoje, hein? Você também perdoaria? Eu não perdoaria, não. Homem meu só fala bem de mim, não fala bem de mais ninguém. Olha aí, caramba! Tá vendo, meu?